As mulheres são muito fortes. Quando querem são muito fortes, conseguem o que querem. O que é que a mulher tem de especial ali? O autoestima em cima. É gostarem delas, é fazerem aquilo que gostam, terem força para andar para a frente. Basta terem educação e serem humildes para se sentirem bem com elas próprias, não é? Um conselho que se sintam felizes e que lutem para aquilo que querem.